Limitação em base, troca de peso para a dama Agora, o palco dele vai iniciar o giro simples, vai marcar 1, 2, 3, caminhada dela Agora ele vai utilizar essa troca de peso, vai fazer ele pisar atrás, vai avançar Vai pegar para a direita, ela está andando, vai pegar para a esquerda atrás, direita de novo A esquerda chegou, fecha o problema, vai marcar ele pisar atrás, pede o giro de novo 1, 3, limpar, agora ele vai dar 1, tiro e meio, a gente vai colocar 1 e meio Chegou para a mão de novo, vai marcar ela do braço, direita de novo dela, por cima, passo E aí naturalmente ele vai pisar para a direita, dando para a esquerda, para a direita Ele vai fazer o charme dela, eles vão ter o passo por baixo e chega Na frente, troca o peso atrás, traz ela para o giro de novo E aí embaixo, avança a frente de órgãos e volta para a base de tensão Tá ok? Estrela sem o céu, o rastro da areia que o vento levou A luz daquele poste que se apagou, pra não iluminar você na minha estrada Você tem um jeito, de quem duvida dos meus sentimentos